Você também está com problema na sonoridade do seu instrumento? Você não consegue tirar aquelas notas aveludadas, mesmo no saxofone alto, que é o saxofone que eu vou dar alguma demonstração hoje? Se você estiver com esse problema, na hora de tocar, de fazer essas notas principais, são notas fundamentais para quem toca saxofone principalmente, então esse vídeo é para você, ok? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Bastos, saxofonista há mais de 30 anos de profissão e seis CDs gravados e tenho ajudado as pessoas a tocarem as suas primeiras melodias sem aprender, sem saber ler partitura, sequer uma nota na partitura. Então, inclusive, quem quiser conhecer esse material, estará disponível em breve para vocês, que é o Aprenda a Tocar Sax em Partitura, tá? E, bom, mas deixa de conversa agora aqui, vamos direto ao ponto. Então, se você está com esse problema que eu falei, da sonoridade do instrumento não está boa, e às vezes você quer tocar as notas mais agudas, pegar essas notas mais agudinhas, e aí você quer descer, né? Então, para montar essas notas agudas aqui em cima, você vai ter que acertar as notas graves, tá, gente? Tá, pessoal? Então, acertou o grave, você vai subir, você vai para a estratosfera, tá? Então, aí, como é que a gente começa? Olha, a dica que eu dou para você, você pode, por exemplo, montar os acordes de cima para baixo, tá? Você não precisa ir direto na nota. Por exemplo, pegar uma nota grave já de cara. Ou, não precisa ir direto nessa nota, mas você desce, tá? Você pode tanto arpejar, pega, por exemplo, aqui da escala de Dó. Se você estiver na escala de Ré, você pode pegar aqui, ó. Neste bem Mi. Se estiver em Fá. Só que aí já está, não precisa passar do Fá, tá bom? Aí você pode pegar, né? A partir da escala de Fá aqui. Bordeu acelido, né? Você vai descendo até a nota, ao invés de você ir direto nela. Uma outra coisa que você pode fazer é arpejar de cima para baixo também para você atingir essa nota. Por exemplo, em Dó. Em Ré. E aí a ideia também é você pegar como você está no caso de Mi, vai dar certo. E também no Mi bemol. No Mi bemol seria... A... É... A... 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 A...